Bom dia, bom dia, bom dia. Elisângela Oliveira. Elisângela Oliveira, bom dia. Muito obrigada pelo carinho que você tem pelo meu filho e pela minha nora. Tô de olho, viu, bichinha? Tá? Muito obrigada mesmo, viu? Uma menina falou assim, Sandra, limpa o nosso rosto devagar. Foi assim? Ô, mulher, eu tava estressada, foi isso que eu enfreguei a cara de você. Vou gravar um vídeo aqui, um vídeozinho simplesinho, pra não ficar sem uma, sei lá, parece que é Luciana, parece que eu li o nome dela. Ela tornou falar que o meu vídeo tá chato. O meu vídeo tá chato. Até eu tô chata, mulher, imagina meus vídeos, né? Só que você tem uma opção, né? De não assistir meus vídeos. Agora, imagina, tu assiste meus vídeos, eu sendo chato. Já pensou se tu morasse perto de mim? Todo dia eu ia te atentar, tomar um cafezinho, né? Luciana, parece, eu não me lembro bem o nome não, mas parece que foi esse o nome que eu li. Ô, mulher, mas eu não vou inventar moda não, tá bom? A única coisa que eu vou inventar é descascar esse alho aqui, que eu deixei de molho, pra nós fazer o tempero batido, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou descascar ele, vou bater ele. Por quê? O que acontece? O meu alho acabou, E eu fui comprar o alho descascado e tava muito feio. Então, eu comprei com casca, né? Vou guardar essas louças primeiro, vou limpar a minha pia, aí depois eu venho aqui, certo? Né, mulher? Ó. E tá certo. Eu gravo os meus vídeos, você assiste, você comenta. Tá comentando que tá chato? Mas tá comentando, o importante é comentar, né? Não fica sem comentar, não. Pode comentar. Continua falando, o teu vídeo tá chato. O teu vídeo tá chato. Não tem nada, não, tá? Eu só não gosto que as pessoas me xingam. Me xingar pode até me xingar. Eu não gosto que as pessoas falam mal das pessoas que eu gosto, tá bom? Fica falando coisa assim, sabe? Agora, se tu falar que os meus filhos é chato, que fulano é chato, aí eu te... Mas pode falar que os meus filhos é chato, pode falar que eu sou chata. Eu sou chato também, meus filhos também é chato, né? Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Tem um vídeo do meu filho. Meu filho tá gravando um vídeo. Ele botou assim. O nome ele mudou. É casal. Casalzinho da roça. Parece que é o nome assim que ele colocou. Né? Aí tu vai lá, mulher. Se for chato. Tu achar chato. Tu não fala nada não. Tu só uma cesta. Aí se tu gostar. Bem, se não gostar. Fazer o que? A gente não grava vídeo pra agradar todo mundo. Né? Porque nem Deus agradou todo mundo. E olha que ele... Ele tem feito coisa boa, maravilhosa pra muita gente. Mas mesmo assim, ainda não... Imagina eu. Que como arroz, feijão e peito fedorento. Não... Vou fazer coisa boa. Tchau. 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 Arroz depois a gente lava, vamos descascar esse ar aqui, né? Ó, eu deixei ele de molho, eu tenho um negócio aqui, ah, peraí, deixa eu aumentar aqui o volume, vou aumentar aqui o volume porque Valéria falou que o volume do meu celular tava baixo. Tava baixo não, mulher, tava, eu não vi não. Então, eu coloquei, eu aumentei o volume, mulher. Bora ver agora, né, como é que vai ficar, tá? Vamos descascar aqui esse alho aqui, ó. Tirar essa cabecinha preta. Tinha um alho descascado lá, só o que acontece que o alho tava feio, estragado, sabe? Aí, eu falei, quer saber, eu vou levar com casca. Aí, eu tirei tudinho assim, sabe? Desmanchei a cabeça lá no mercado. Desmanchei as cabeças tudinho, fui tirando só o alho que prestava. Assim mesmo, ainda veio, ó, ainda veio um assim, ó. Tá vendo? A gente chega lá, pega a cabeça, bota dentro da sacola. Quando chega de casa, a gente vai olhar a metade tudo podre. Aí, o rapaz, sabe? Eu tava lá tirando as cabeças assim, desmanchando e pegando só o alho bom. Aí, o homem, tipo gerente, sei lá quem, passava assim olhando pra mim. Chegou bem pertinho de mim, encostou assim, eu venho falar alguma coisa aqui. Pra tu ver. Eu rodo a baiana. Não sou baiana não, mas eu... Aí, ele não falou nada não. Ficou só me olhando assim, com a cara de quem comiu e não gostou. Mas, rapaz, eu trabalhava lá no supermercado. O pessoal fazia isso. Nossa, mas dava uma raiva, gente. Dava uma raiva. Só que eu fui tirando a sujeira. E eu fui tirando e botando dentro de uma sacola lá, sabe? Eu não fui jogando igual lá no Matheus. A pessoa pegava e jogava tudo no meio do... É, em três em três minutos, tinha que estar passando lá, tirando a sujeira que o pessoal fazia. A gente vai comprar a cabeça de alho, vem a metade podre. E é no peso. Aí, vem um monte de coisa velha. Eu digo, não. Quando eu não tô com muito tempo, eu não faço assim, não. Mas, eu tô com tempo. Ontem, eu fui de noite lá. O pai do Tiago, ele que compra. Ele compra, já bate e já tá pronto pra nós. Só que esse gilho não tá podendo vir aqui, não. Aí. Ó, mesmo assim, a gente ainda encontra, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu gosto de bater um bocado de... Só que... Aqui não. Aqui a gente bate só o alho e bota um pouquinho de sal. Nesse aqui, eu ainda vou botar um pouquinho de azeite. Mas, a gente não costuma botar muita coisa dentro, não. Porque o Tiago, também, ele... Ele faz as comidas dele, nem tudo ele come. Gente do céu, hoje tá quente aqui. Hoje eu tenho pra não tá frio, não. Ó. A cor, esse aqui. Vai assim mesmo, que eu não vou jogar no mato. Comprei onze reais de coisa. Ó. 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 Minha nossa. Ó. Eu cortei assim, ó. Não sei se vai dar certo, vai bater. Eu nunca bati nisso aqui, não. Vou colocar um pouco de sal. Eu ia colocar azeite mais, mas eu vou colocar o azeite depois. Vou colocar aqui um pouco de sal. Vou botar um pouco de sal, graças a Deus. Aqui é o frango que eu vou fazer. Tá temperado já. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem um alho ali. Deixa eu pegar aqui um alho que tem aqui. Vou colocar ele aqui pra ver se bate junto. Esse alho, ele tá congelado. Tava congelado. O Thiago tirou do congelador pra me bater. Agora eu vou bater aqui. Bora ver. Toda vez que eu vou usar esse negócio que eu me assusto. Porque... Ai. Encaixa. Se não encaixar, ele vai ficar pulando. Puta que... Opa. Como que vai encaixar? Ele não quer encaixar. Ele vai pular, quer ver? Pula um. Agora mudou. Pula um... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Certo? Tchau, tchau. A Sandra que chega aqui em casa, pega tudo, bota tudo fora do lugar. Ó, já batido assim, ó, né? Dá menos trabalho pra gente. Deixa eu ver o sal. Depois a gente vai fazer o almoço, a comida, alguma coisa, a gente vai só... Arrumando o sal, né? A gente já se achou que o sal foi pouco, a gente pega e bota um pouquinho de sal. Cadê? Ai, Jesus, eu queria uma vasilha com tampa, mas não tô achando. A tampa desse gato aqui, achei. O senhor derramou do lado de fora um bocado. Aqui fica bem curtidinho, ó. Tem um negócio aqui. Essa colher aqui, ó. A Jamila chamou a colher miserável. A Jamila fala colher miserável, ela. Aqui ela também, ela limpa tudo. Ela não deixa nem... Ó, tá vendo? Derramou. Esse aqui é do restinho quietinho, vamos lá. Agora eu vou cuidar aqui, fazer meu almoço. A tomada, ela tem que ter esse negócio aqui, sabe? Porque não funciona. Segunda-feira. A menina, deixa eu pegar um salão aqui. O sabão de barra também acabou. O sabão de barra também acabou. Ai. O sabão de barra também acabou. E aí E aí Vamos lá. Gente, o Pará também está se desmanchando em água, como sempre. Eita, Pará que chove. Se aqui chovesse, que nem chove no Pará, a situação do pessoal daqui ia ser pior. Outra peixe. Estou quieta nos tantos carros. Estou quieta nos tantos carros. Estou quieta nos tantos carros. Peraí, deixa eu pausar aqui. Pega bem aqui o tripé, vou colocar vocês, tá? Vamos almoçar. Jamila vem almoçar, menina. Tá com fome, eu. Já é um e meia. Uma saladinha. Eu não almocei terminando o almoço, porque o Thiago estava na cozinha, estava na cozinha também. Já deu almoço no almoço, agora eu vou só almoçar. Fiz a batata com uma bananinha. Doce. Um tomatezinho. Tá frio de sal o arroz. Pessoal aqui estão, pessoal aqui da capital. Tá tentando levar ajuda pro pessoal, não tá achando como. Não tá tendo estrada. Vou ter batata também. Vou ter sal, pimenta do reino e limão nesse alface. Tchau. 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 Tem muito peito de frango na geladeira. A filha ficou bem, vocês estão espiando. A filha ficou bem. 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 O ônibus. A filha ficou bem. Pedalando. A filha ficou bem. 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 A filha ficou bem.